Olá galera, eu sou Marcelo Reis, o Velho Boy da Pisadinha Passando por aqui pra dizer pra vocês que o Velho Boy da Pisadinha É um artista exclusivo de Zilda Promoções, Produções e Divulgações E pra contratar o Velho Boy da Pisadinha e Marcelo Reis É só ligar para 061 85 43 21 44 Beleza? Ele leva Marcelo Reis pra fazer um show maravilhoso na sua cidade É pra levantar a poeira do chão Valeu galera, um grande abraço!